Aleluia! Aleluia! Cante! Cante! Aleluia! Cante! E quando o vento sopra contra mim Eu tenho te chamado, jamais vou me calar Ela já é da luz e eu, eu fui escolhido No ventre da minha mão, eu sei que Deus amado em mão de mim Oh, aleluia Viver mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Sinto aqui, vocês, vocês E quando eu me enviou Jamais vou me calar O ano já é a luz e eu, eu fui escolhido O ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim Há muito pra fazer Não há mais tempo pra andar pra trás Cante, cante Eu tenho te chamado, jamais vou me calar Aleluia O evangelho anuncia Eu fui escolhido O ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim Eu tenho te chamado, jamais vou me calar O evangelho anuncia Eu fui escolhido O ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Aleluia Fecha os seus olhos